Eu vou banhar todos vocês, não, 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 não. Eu estou chamando o Nasa agora, dame um segundo. Eu estou chamando o meu... Eu vou chamar o Nasa. Eu vou dizer meu cozinheiro seu IP, para ele poder banhar. Quem é o seu cozinheiro? Ele trabalha na Nasa. Me dá um segundo, vou chamar ele. Estou chamando? Estou sério! Como é que fala a cobrar em inglês? A cobrar! A cobrar! A cobrar em inglês é Two Snake. Eu vou chamar o Nasa, eu vou chamar o Nasa, pronto? Estou bronca, estou bronca o Nasa. Estou ruim, porque eu não vou chamar. Ah meu deus Não, só brincando, eu vou te chamar Deixa eu te perguntar uma pergunta Não, você pode Você sabe... Todo mundo super sabe Você pode dizer Você pode me sentir bem Quem foi o escroto que escolheu o Fred Junto com alguém que escolheu o Fred Não! Os cinco to aqui na sala, olha Pô, é? O Fred não tá no palco! Eu tô travado, velho, não consigo me mexer Ah, é um gato que escolheu o Fred mesmo Não, eu escolhi a Zoe Eu não escolhi o Fred Ah, então você foi de Fred É, agora você é o Fred Mas o que eu faço? Eu sou o Fred e eu tô parado Você mata os outros Ah tá, mas como que eu posso matar você primeiro? Fala pra mim Por que eu, mano? Ah, porque você é mais legal, você é fofo Eu tenho que esperar um tempo? Isso é uma outra forma de dizer que você é gordo? Não, eu falei fofo Eu falei fofo, não falei gordo Ó, você tá colocando coisas na minha boca e não são só palavras Quê? Como que eu me mexo aqui? Ó, Gabs, eu tenho uma coisa pra te falar Diga, meu querido You got that Ah, não Melhor vídeo ever Ele tá sendo a zoio do you, Fred, ao mesmo tempo Quê? É verdade Como assim? É verdade Não me mata Não me mata Não me mata Eu tô no... Ah, já entendi algum motivo Vem cá 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 Não 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 Mas parecia que ele tava cercado numa gangue assim Vai, pode dar join aí Ele não fala, mas pode join, vai Pode join, pode join Ok, eu estou joinindo Mano, e a sala do Neymar? Quando a gente tiver jogar pra jogar a sala do Neymar? A sala do Neymar, boa Mano Do you like Ricardo Milos? Yeah, 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 yeah Não, não coloca, não coloca a música Não Do you know Ricardo Milos is? Yeah, yeah, yeah Do you like the dick of Ricardo Milos? Se deu o comecinho Oh, hell no Ô, só pra lembrar vocês Que agora o YouTube tá com frescura de dar copyright com 3 segundos de música, tá? Que eu faltei Eu acho que crachou Eu já foi Meu nome é o chefe, não foda do nada Vamo lá, quem eu escolho? Eu vou deixar vocês escolherem agora O Exit é uma boa escolha se você quiser fazer essa Agora tá certo, agora eu tô no palco aqui e tô vendo um trouxa na minha frente Então você tá vendo você mesmo Abaixa, abaixa Você tem isso Nossa, meu Eu me assustei Yo, você sabe quem é o BR? Você é o BR Cara, não é possível Tu é BR, cara Para com essa porra Ele é BR, cara Não, não é possível É BR Não, é possível que você Não, não Não Só com essa trouxice aí, mano Ele não é, ele não é, ele é mesmo, ele é mesmo Não, não é possível Ah, é o cara Não, mas na cadeia Isso Acaba com a força É, não, já tá demais, já tá demais. Ah, para, para. O gringue fala ruso, pés. Vocês não viram nada. Vocês viram nada. Para de ficar criticando, vocês não viram nada ainda, velho. Imagina, vou ter que mandar meu inglês africano agora. Meu pai amador. Olá! Olá! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo. Falou, falou, Felipe Neto. Ush. Uou! Quem foi o corno? Surma correu em Tuxica. Quem foi o corno que fez isso? O que? Eu não fiz nada, eu não fui eu. O corno trancou a gente com a Tuxica. Não, estava aberto. Eu só traquei porque veio depois. Eu estou vendo você, garoto. Droga, achei que ninguém estava me vendo. Surma. Boa. Que? Nossa, esse cara não nos levei, é, hein, mano. Não me assusta, desgraça. Você sabe que ele passou a ninguém precisando fugir, né? Desculpa, você me assustou de olho. Eu estou dando um zoneco, louco. Ah, mano, o que é que eu doente fica se trancando ali, cara? Para de trancar, mano. É o Pedrinho, sem dúvida. O que a gente está fazendo? Não, ele é muito bom, velho. Eu já desisti de entender vocês, cara. Eu estou só coexistindo. Eu estou coexistindo. Olha o Fred ali, ó. E aí, Renan? Vamos ficar aqui até a energia acabar? Vai ser legal isso. Não! Não! Sai, sai! 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 Nossa, pendei e vazei, velho. Pendei e vazei. Eww. Quem é 3 mais 3? Oh, guys! Oh, guys! Guys! Oh, caramba! Ai, fugi do rolê. Ai, mano, quase. Olha o botchal, porque a FBI está perto. Ai, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Não, vocês estão zoando. São os filhos da mãe, velho. É o barulho da FBI batendo na sua porta, cara. Ah, tá. Ah, tá. Vamos fazer xixi no mesmo banheiro, Guinness. Vem. Não! Ah, tá. 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 Nossa, velho. Uh! O maluco revoltou, velho. Olha pra brincar só. Rafa. Eu não ia... Rafa. Se o Matt tiver um gatinho, vai ser o Matt Pet? Nossa! Falou. Ai, não. Tchau! 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 Eu vou entrar de novo só pra garantir que vai dar tudo certo. Não tá dando pra pingar ele. É, não tá dando. E o fireball está na. Turn it off. Como eu turn it off? Turn it off. Oh, meu Deus. Eu tô confuso. Eu sou o Fred. Eu sou o Fred. Eu sou o Fred. Tá bom, sei que manda. Eu vou ser o Heisenberg aqui. Heisenberg? É, o Francis. Ele parece o Heisenberg, só que não é tão careca, assim. O que é o Heisenberg? O que é o Heisenberg? Melhor sério. Breaking Bad e Guinness. O louco, mano. Melhor sério de todos, cara. Eu assisti um pouco e depois parei, mas eu não lembro quem é Heisenberg. Eu vou banir você agora. Só o protagonista. Só o protagonista. Foi que nem com o Game of Thrones. Assisti até a quarta temporada, dormi no teclado nunca mais. O Game of Thrones, pra eu passar da primeira temporada, demorou, viu, cara. Demorou um pouco, mas... O Game of Thrones é ruim. Breaking Bad é bom. Ele enrola demais. Breaking Bad é igualzinho, ele só enrola. Ah, enrola. O Game of Thrones foi bom até a sexta ali, velho. Eu dormi na quarta. Eu dormi na quarta temporada. A quarta é uma das melhores Guinness. Nossa, Guinness. Não! Não acontece nada no... Claro que acontece! Não acontece coisa fracassista. Só acontece no final. Só acontece no final do episódio. Só acontece no final do episódio. Não acontece mais nada. Mano, acontece a morte de uns personagens... Eu não vou dar spoiler. Só no final! Só no final do... Que final? É no começo! No começo da temporada, nossa. Segundo episódio, Guinness. Não, não, não. Eu acho que você dormiu demais, Guinness. Eu acho que o Guinness também dormiu demais, velho. Guinness assistiu a série errada. Eu também acho. Spoiler alert, gente, não é spoiler. Todo mundo de Game of Thrones morre. Não sobra um pra contar a história. A série acabou por falta de artista, mano. Eu gostei demais. É quase isso, né? Os figurantes estavam virando protagonistas. Vocês terem ideia de como... Acho que até Tiki Tita tinha mais elenco do que a gente... Fala de zoar o off-série, Guinness, coitado. Mas é sério, velho. Morreu todo mundo naquele negócio, cara. É tipo... Fica ninguém vivo. Eu ia arrasar um pouquinho, mas ele falou mal de Breaking Bad, então eu quero mais com você. Vai embora. Obrigado, Renan. Eu apoio você. Não, quem fala mal de Breaking Bad... Boa pessoa não é, cara. Eu gostava de você até agora há pouco. Gostava nada. Você parou de gostar de mim quando eu falei que não gosto de Zelda. O Guinness. Mano, eu tinha esquecido disso pelo bem da nossa amizade. Gostei ainda dando umas rafadas aqui. Mano, eu tinha esquecido disso pelo bem da nossa amizade. E agora é o seguinte, Guinness. Ó, eu gosto muito do seu irmão. Mas ele vai ser o único ponto de encontro que a gente vai ter a partir de agora. Porque eu não quero mais ver a sua cara. Não quero mais ouvir a sua voz. Eu tô vendo... Tem um Fred na minha frente, cara. Pode me travar. Vou continuar... Vou continuar rezando pelo seu irmão. Fui. Ai, não. Sai, sai. Vaza, vaza, vaza. Olha pra mim, Guinness. Olha pra mim, Guinness. Eu pisei no chiclete aqui, calma aí. Tá, vem cá. Eu quero te fazer uma pergunta, Guinness. Vai, faz. Diga meu nome. Say my name. Eu tenho um bom coração, o... 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 Gaby, diferente de certas pessoas. Por isso que eu te amo, Renan. Nossa. Ai, meu Deus. Certas pessoas, a única coisa de bom que tem é o irmão. Não adianta. Vai te casar, mano. Ah! Meu Deus. Nossa. Cara, eu... eu dei... eu dei um gibri muito louco no... no Bonny, velho. O Bonny tá parado. Ah, ele veio pra cima, velho. Você vai ver isso depois. O Bonny tá parado, velho. Ele veio pra cima de mim, porque sou eu. Por quê? Porque sou eu, velho. Oh, my... aful azar. Entrei. Ah, travou? Travou demais. Gostei, travou. Ele fechou com o Foxy dentro, eu tava mesmo. Travou, hein. Na hora que eu fui ver, ele tava dentro. Eu já tinha apertado o botão, velho. Ai! Sai, Guinness. Sai, Guinness. Tudo bom, meu querido? Chega aí, vamos conversar com Teco. Não, não. Tô de boa, velho. Não quero falar com você. Você não gosta de Breaking Badge? Você não gosta de Breaking Badge? Não quero. Tchau. Conversa aí, mano. Mano, tem uma porta fechada aqui, velho. É, fui eu, Gui. Rafou na hora do bagulho e eu... Ah... Break... Da F*****. O novo termo oficial pra trabalhar... Poxa, Guinness. Poxa, velho. Por que que você faz isso comigo, velho? Chega aí, vamos conversar. Não, eu tô bem, cara. Eu tô bem. Estamos no Discord, vai. Conversa. Conversa, aí. Não olha pra trás, gatas. A Tchika parou de pé atrás de você. Meu Deus do céu, não me zoa assim. Caramba, eu sou do lado, eu sei que tudo morreu, que engraçado Eu não sei, você me deu um beijo, eu vazei Falou pra você, mano E o débito aqui, já passou no débito aqui na maquininha? Já passou o seu urbano débito? Já, várias vezes Ai, sai Vem cá Peraí, peraí, olha pra mim, Gabs Olha pra mim, só olha Volta um pouco e olha pra mim, caramba Mas peraí, você vai gostar, eu tô vendo, olha isso E o doente, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É muito difícil ser o bicho De modo, é muito bom, véi Eu não gostei porque me assusta muito Ele falou com a vozinha de quem realmente se assusta Bad call, bad call, bad call Bad call, bad call, bad call Oh, não Muito bad call, nossa Nossa, pior que... Peraí Ai, não Você não tá ali Para, se você conseguisse, é um mito Nossa, velho Se não... Ô, Kori, você viu, né? Eu vi Nossa, mano Vem cá Não Não, não vou, véi Gabs, Gabs Para de me zoar Deixa eu correr de boa Nossa senhora Por que você fica me empatando toda hora, véi? Que ódio de você Opa Opa Tá perto Ai, meu Deus Agora eu entendi Agora eu entendi O que é que o Kinas O que é que o Kinas O que é que o Kinas O que é que eu tenho que pegar O que é que o Kinas é divertido Kinas nunca mais faz isso Pelo amor de Deus, véi É divertido, Renan? É divertido É, mano, é divertido Pra caramba É divertido Pelo que é divertido também Sai Não Guinas Para de me zoar Para de me zoar Para, Guinas Eu tô sentindo você me empurrando Para Para com isso Guinas, para com isso, véi Me deixa em paz Ah, não Meu Cristo, alado Não olha, não olha Não olha Não olha que ele some Não olha que ele some Não olha que ele some Calma, calma Pera aí Eu tô muito calmo Pera aí Eu tô super calmo Golden Freddy some Ah Não Ah 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 Ele ficou Ele ficou em choque, mano Ah, mas eu foda Eu treinava o rodandinho, véi O que que você fez? Isso aí foi engraçado Cara, eu peguei o frete pro gado Ficar dando jump scare no Gabi Isso é a melhor coisa que eu já fiz Ah, muito boa Tá Ó, o Corey, por exemplo, tava fazendo nada Ah É Eu já saí vazado que eu vi o Boni mexendo ali Obrigado, Corey, obrigado Eu entendi por que eu vi ele entrando Eu ia fazer alguma coisa na hora que eu vi o Opa Deixa eu deixar os trouxas lá, véi Eu tô de olho em vocês tentando me sacanear aqui Mas eu sou teu amigo Eu tô do teu lado, pô Será, será Será, Corey? Eu sou obrigado a pessoa que vai te matar, Gabi Oxi Não, você e o Guinness, né? Porque o Guinness tá pior que você aqui Eu tô travadinho Exato Aí eu mato você Aí vai ser legal Aí eu gostei Beleza Aí eu gostei, Renan O povo tá vingativo, oxi Ô, Renan, lembra que o Guinness não gosta de Breaking Bad e Game of Thrones e... Nossa, mano, eu vou matar tanto ele E Zelda E Zelda É, tem que lembrar do Zelda Ah, eu vou matar tanto ele Gabis, essa é pra você, Gabis O quê? Eu não gosto de Sonic Ah, não, você tá me zoando, né, velho Não, pior que eu tô falando sério Por isso que você não joga os portesais no seu canal? Gabi, pera, do que você gosta? É Mano, ele não gosta de nada, velho Não, tem que gostar, velho Ô, Corey, Corey Ele gosta de Beavis e de Red, eu sei Aliás Eu me arrependi Aliás, deixa eu te falar outra coisa, Gabis Você não vai levar o pessoal? Já levei, mas pode falar Crash me dá sono Ô, mano, mas... Então fala, o que você gosta? Jogo difícil, pô Não jogo fácil Olha, olha Guinness Guinness Assim fica difícil a gente levar um relacionamento saudável, cara Também acho Também agradeço por você ser sincero Sinceridade é a base de tudo Mas, cara E o pior é que eu não tô nem de zoeiro Eu tô falando sério Eu sei que você tá falando sério Você gosta de cornulhos É isso que você gosta? É, é cornulho I am cornulho Oi, Renan Agora, eu vou te perguntar uma coisa Por que você tá sempre no banheiro, velho? Porque eu acho que aqui é safe Eu já sabia que você tá aqui Mas não é safe nem por um caramba esse lugar, velho Eu achei que era pra facilitar o trabalho A Chica tá aqui, é o Pato Donald Não, o Jogo Não, o Jogo Não O Jogo tá na boca assim Ah, velho Sua irmã Obrigado Você morreu pra sua irmã, mano Que irmão Irônico Que irmão Que irmão Que irmão Que irmão Que irmão Que irmão É, eu tô morto Tô vendo que você tá vendo morto Oxi Nossa, que que é isso, velho? O cara tá mijando, velho O cara tá mijando, cara A outra tá esperando lá de fora do banheiro E o outro tá com um cardenal a menos aqui Ahhhh Nossa Caraca, velho Só vi o Corey voando, mano O filho da mãe deu uma volta em mim, mano Eu vi essa, hein Vai, pula, pula, vai, pula Uou 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 Vai, pula Pula, loirão Pula Mano, o que vocês tão fazendo no banheiro dos seus lixos? Vem botar, porra Eles tão revezando, velho Ah mano, não é possível isso Ah, tem mais aqueles que você olha Isso aí, vai aqui, véi Meu Deus É só você Guiness Just only you, velho Sai, Murri Ah, mano, é possível Se você está batendo ou não é isso Isso tá muito denso, né Ah, tá suave É Tá super suave Tô vendo como você está tranquilo Aeêêêêêêê Caraca Ou A RNG do Fox é muito boa, cara Ele evitou as duas portas Pra passar a água Como que você... RG não, é... Aí. A inteligência é dele. Cara, foi muito boa. Porque assim, eu vi você dentro da sala e procurei a outra sala, né? Aí eu fui lá e me escondi, ao invés dele ir pras portas, ele foi pra tubulação. Direto. Ele nem pensou ir nas portas. Fala portas de novo. Portas. Nossa, você tem sotaque muito bonitinho. Portas. Portas e porteiras. É, eu sou... Muito obrigado aí pela zoeira. Eu quase passei mal, de verdade. Mentira que você passou mal, de verdade. Quase, quase. É porque tá doendo a minha bochicha, né, irmão? Mas muito obrigado de coração. Grande beijo. Um big beijo. Amo vocês. Eu não sei se eu tô longe. O que? Para, tu te boassa. Valeu aí, galera. Vou nessa também. Brigadão aí. Dois big beijos. Big beijo pra vocês. Fui. Valeu, beijo. Tchau. 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 Tchau.